Música José Ramizorta apresenta o processo de eleição presidencial do embaixador Cira-Ussia Azean. Candidato presidente da república com o número sorteio Ida, José Manuel Ramizorta, do embaixador Cira-Ussia Azean, apresenta o processo de eleição presidencial do embaixador Cira-Ussia Azean. Encontro no caso da sexta semana do embaixador Cira-Ussia Azean. Ramizorta até tem a eleição democrática. Resultado a eleição do embaixador Cira-Ussia Azean da república do embaixador Cira-Ussia Azean. A super informação faz o Cira, o outro todo é o Laudiac e o Laudiac, que é o processo eleitoral, incluindo ameaças ao EUEM, apoiantes da União, apoiantes do CNRT, EMA-CNRT e do CELUCTAM, que apoiam a candidatura, retornos. A informação leve é baraclós. Hámos até, pelo menos, o candidato Francisco Lutero Luolo, e discursos, viabela, critica, em termos de interpretação da Constituição, mas, é a média que colhia a luz da ataca pessoal. e até temos diplomata, o resultado, é a maioria, mas o povo, há nois sentimento, quando a situação, eleição, não é do povo, há no julgamento, há avaliação, cada governo, cada candidato presidencial, cada líder, e será voto, tudo isso é, não é. Além de, candidato presidente da República, mais votado, não é? Háu preocupa, há preparação, bacerimônia, tomada de posse, rotina, ruanulo, restauração, independência, também parceiro internacional, barac, há o contato, há o marco presença. há o contato internacional, aqui, desde o, estou a, hoje, é uma, telefona, waao, os liuro, e, balunceria, se reem, decide, né, se, maquato, vai, vai, para problemas, hoje, vem, guerra, ucrânia, rusia, covid, aviões, os facetos, retão, fatia, depois, Nós temos quarto hotel, barco, todo mundo. O hotel é o quarto, o quarto é o quarto, o quarto é o quarto, mas o quarto é o quarto. Diplomata, Rucinação, Membro ASEAN, Nebe Orrin Hasorumalu, o candidato José Ramuzorta Makanesan, embaixador da República Indonésia e Timor-Leste, embaixador da Filipina, Malásia, Brunei Darussalam, Nó Tailândia. Fátima Pereira, Elio Gayo, Jemen.